A CIDADE NO BRASIL 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 o meu filho é só meio que você vai fazer uma colher o meu filho é só eu a colher o meu filho é só eu a colher eu vou fazer um bote Aqui está o nosso pão. Aqui está o nosso pão, o pão, o pão, o pão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui como você pode fazer, se usar eles. Para você fazer, se pegar ela. Para você usar ele. Para você usar ele. Por isso, vamos pegar ele. E escutar dele para as plantas. Ele é mato só para passar. Ele é para colocar. Ele também vai fazer ele. Ele é aqui. eu vou ver a forma de ir a gente para a frente a gente vai dar uma forma de ir a gente a gente vai dar uma forma de ir a gente aqui um bairro a gente vai a gente vai te abriga você vai pegar a gente vai você vai fazer a gente vai Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.